Esse aqui é o Jardim Sumaré, eu estou exatamente no final da Rua dos Apóstolos, uma das principais aqui desse bairro e de acordo com populares, a confusão começou aqui, pertences de uma pessoa identificada apenas ainda como Pedrinho, Pedro, que estaria aqui, restos de capacete, um chinelo e uma camiseta. E a informação é de que as duas pessoas discutiram aqui, o Pedrinho, que acabou sendo alvejado, e saíram discutindo, foram andando por essa rua aqui, que é a Rua 3, aqui no bairro Jardim Sumaré, você já pode perceber nas imagens muitas pessoas, muitos populares ao redor do corpo, porque houve pelo menos um disparo de arma de fogo, foi o que as pessoas aqui vizinhas escutaram, um disparo e a vítima, identificada pelo apelido de Pedrinho, acabou caindo em frente a essa residência. E o que a gente pode perceber aqui é que o homem já está sem vida. E olhando, a gente percebe um tiro na região da cabeça e mais um outro tiro próximo da costela esquerda dessa vítima. Unidade avançada do SAMU chegando no local, com médico e enfermeiro também, técnico de enfermagem, só que você já percebe que a vítima está sem vida, obviamente que o médico vai fazer a checagem, mas nada pode ser feito por este homem que acabou falecendo aqui no local, momentos depois dos disparos efetuados contra essa vítima. O SAMU, logicamente, foi acionado, só que neste caso, nada mais pode ser feito. Segundo a informação aqui, colhida no local, ninguém, não conseguimos identificar a vítima, já chegou um disparo na cabeça, já encontrado em óbito no local e, infelizmente, não temos identificação do paciente, nada, ninguém quer relatar nada.